Fala galera, marcando presença na rádio 100% Jogos de Sinuca. Gente, nesse próximo final de semana, dias 13, 14, 15 e 16 de dezembro de 2018, vamos estar todo mundo no Camp Nou da Sinuca Brasileira, em Taguatinga Sul, Brasília DF, todo mundo lá marcando presença. Vai ser show! Tamo junto! Alô pessoal, rádio 100% Jogos de Sinuca. Estouradaça em todo o Brasil. Estamos aqui em Caldas Novas, Goiás, dia 8 de dezembro de 2018, na mesa Andressa de Caldas Novas versus Kel de Brasília. Torneio de Paruímpa do sábado, aqui em Caldas Novas. Primeira partida em andamento, grande aparição aí de Andressa de Caldas Novas, nas ondas da rádio 100% Jogos de Sinuca. Chega dando voadora no like. Esse vídeo merece muito like, viu pessoal? As nossas beldades, dando aí as suas tacadas. A Kel já apareceu em nosso canal várias vezes. E agora, a Andressa. Chega dando voador no like que merece. Quem passar entre Kel e Andressa, estará na próxima fase do torneio. Não é o torneio principal, é o torneio do sábado, pessoal. Andressa matando as bolas para cima da Kel. Que bola da Andressa! A moça é boa de taco, viu pessoal? Andressa! Colocou a bola ali na boca, Andressa. Kel tem sete bolas ainda. A Andressa tem uma bola, mas o AIS. Tira a sua bola, Kel. Kel, tira a tua bola. A Andressa tacou ali na bola da Kel. Vai lembrar que a regra aqui é a bola escolhida não é cegando pela menor. Tá tirando as bolas ali da Kel da mesa. A Andressa não conseguiu. Ela conseguiu sair da sinuca. Ela conseguiu sair da sinuca. Deu uma tacada ali fenomenal, Kel. É as meninas dando as suas tacadas aparecendo na rádio. 100% joga sinuca. Comenta aí, pessoal. Dê sua nota para as tacadas das meninas. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. A Kel vai chegar primeiro na bola AIS. Meu Jesus amado. E aí, ó. Sinceramente aí, jogou muito na partida e a Kel. Já está na bola, Isaac El Será o que vai fazer, Akel? Se a Andressa chegar de bola, já perde a partida E virou jogo de bolinho na última bola A Andressa de Caldas Novas versus Kel de Brasília, dando a tacada Defende pra cá, defende pra lá Olha só, vai pra batida Andressa de Caldas Novas Se ela matar, 1x0 no placar Não matou a bola Não matou a bola Defendeu na sorte Ali a Andressa Essa câmera minha está chegando nervoso mesmo Eu e o Maris Fazer do Norte Eu fiquei muito que os caras vão tirar a bola da boca Você bem, André? Defesa na última bola Foi pra dentro ali, Akel, e não caiu a bola Virou jogo de bolinho, viu, pessoal? Não acredito que fez a Andressa A Kel vai fazer 1x0 no placar Tentou dar um vinho ali na bola Tentou dar um vinho ali na bola, Andressa não conseguiu Não, meu Deus do céu Olha só o que fez a Kel Matou, deu bola branca Venceu a partida ali, Andressa 1x0 pra Andressa Não necessitava de tanta força na tacada Kel de Brasília 1x0 pra Andressa de Caldas Novas Na sua primeira grande aparição Nas ondas da Rádio Mais Top do Brasil Chega dando voadora no like Vai sair a partida ali, Andressa 1x0 Se vencer A partida vai eliminar a Kel por 2x0, Andressa O que que caiu? Caiu a bola ímpar A Kel tem que vencer essa partida E levar pra Negra Pra eliminar Andressa Olha só as tacadas da Andressa Joga muito bem A Andressa é fera Vocês estão vendo A imagem fala por si só Realmente, Andressa joga muito Vamos lá, Kel Vamos lá, Kel E aí Preto Pego bem do meu lado 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 Preto Andressa tem duas bolas na mesa A Kel tem sete Agora tem seis Porque vai descer uma Não é cegando pela menor Bola escolhida A regra de Caldas Novas Chega dando voador no like A regra de Caldas Novas Tá matando as bolas aí A Kel de Brasília Pra cima Da Andressa Que já fez Um a zero no placar Tá ali a Andressa Caldas Novas Caldas Novas Goiás A super festa Da snooka brasileira Do poke E do truco Você tem mais oito Você tem oito Deu uma tacada Fenomenal Andressa Viu Passou a bola Andressa De Caldas Novas Está ali aparentemente Um pouco nervosa A Andressa Realmente A câmera da rádio 100% de Jogos Educa É capaz de deixar Algumas pessoas Nervosas aí Nas tacadas Viu A pessoa já sabe Que vai aparecer Para milhares De pessoas E muitas delas Acabam Ficando nervosas Isso é normal Caiu a bola A pessoa já sabe 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 Jogou muito bem na bola, Andrés. Caiu a bola da Kel. Deu a sinuca ali, a Kel em cima da Andressa. Meu Jesus amado, que tacada que deu a Andressa, viu pessoal. Olha só a tacada. A tacada da Andressa. Já tá na bola, Andressa e qualquer vacila, ela perde a partida. Não sei não. Se não sair da sinuca, já vai perder a partida a Kel de Brasília. Não saiu da sinuca. Fala de novo, fala de novo. Vamos convidar a mulherada pra vim sinucar mais com a gente, que tem poucas mulheres sinucando. É isso aí. Por mais inclusão de mulheres na sinuca. Valeu, Kel. Valeu, Andressa. Joga bem. Vixe, a mulher tá matando as bolas tudo. Valeu, Andressa. De carro das novas. Venceu a Kel. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.